Olá, seja muito bem-vindo a mais um Giro de Notícias. O atirador que matou quatro pessoas e feriu outras quatro durante uma missa na Catedral Metropolitana de Campinas é Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos. Ele cometeu suicídio após o crime, depois de trocar tiros com a polícia. O delegado afirmou que o assassino tem a CNH registrada na cidade de Valinhos, que faz divisa com Campinas, e que ele era analista de sistemas, mas na ficha de identificação civil dele consta que ele era publicitário. Euler Fernando Grandolfo chegou a trabalhar como auxiliar na promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo até 2014. Depois de dezenas de mulheres denunciarem João de Deus por assédio sexual, Dalva Teixeira, filha do médium, veio a público revelar que foi estuprada pelo próprio pai quando a Irã era menor de idade. Ela pede uma indenização de 50 milhões de reais. Por motivo de segurança, a filha de João de Deus está escondida e representada pelo seu advogado num processo movido sob sigilo em Goiás. A primeira-ministra britânica, Theresa May, se encontrou com líderes europeus para tentar reverter a desvantagem no parlamento. Nessa terça, ela adiou a votação sobre o Brexit para uma outra data ainda não confirmada. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, disse que não haverá renegociação do acordo firmado entre Reino Unido e União Europeia. E conheceu que não é do interesse de ninguém que o Reino Unido deixa a União Europeia sem acordo. Acompanhe essas e outras notícias no nosso site jovempan.com.br e se inscreva no nosso canal no YouTube Jovem Pan News.